Oi pessoal! Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer 4 decorações fáceis pra vocês Eu vou trazer 4 decorações pra iniciantes, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de arte Principalmente quem tá começando a fazer, que não tem muita prática com decoração Gosta muito que eu faça esse tipo de arte, até mesmo pra ensinar, né? Pra começar Então hoje eu vou trazer 4 modelinhos bem fáceis aqui pra vocês E se vocês já gostaram desse tipo de vídeo, já vai deixando o like aqui pra mim Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Não se esquece de se inscrever aqui pra fazer parte do canal também E de estar assistindo o blog pra conferir todas as fotos Os links, os materiais de onde eu compro eu sempre deixo no blog O post eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo E agora chega de conversa e bora começar! Bom, e pro nosso primeiro modelo de hoje eu passei o esmalte magenta glam em 3 unhas O texturado rosa cristal na unha do dedo médio E o branco absoluto na unha do dedo anelar Agora com o pincel fininho e a tinta preta eu vou demarcar várias bolinhas desta forma E agora eu vou ligar as bolinhas formando o zigue-zague Vou fazer umas linhas mais finas entre elas, seguindo as outras E vou finalizar com o verniz E esse é o resultado do nosso primeiro modelo fácil de hoje Para o nosso segundo modelo eu esmaltei minhas unhas com o esmalte rosa tulipa da Avon E nas duas unhas do meio eu passei o branco absoluto E agora com o fundo fosco e a tinta dissolvida em água Eu vou fazer como se fosse uma aquarela nas minhas unhas Vou usar várias cores diferentes, mas vou dissolver bem para ficar tudo bem clarinho E agora com o branco eu vou desenhar duas flores daquela flor que eu vou fazer Uma aquarela bem simples de cinco pétalas E em cima delas eu fiz uma aquarela também com o vermelho e o amarelo mesclando bem as cores desta forma E agora para dar destaque vou contornar tudo isso com o preto e fazer alguns galhinhos Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na de baixo apliquei o amarelinho claro Em seguida misturei um pouco de branco também Depois acrescentei um pouco de rosa clarinho E por último apliquei o rosa claro sem misturar Contornei toda a unha com o preto E finalizei com o verniz E está pronto o nosso terceiro modelo fácil E para o nosso último modelo eu pintei as minhas unhas com esmalte azul petróleo E nas duas do meio eu passei o branco absoluto E agora vou usar uma caneta marcadora preta E vou fazer uns riscos aleatórios na minha unha desta forma Em seguida com o pincel encharcado na acetona Vou dissolver a tinta dessa caneta Formando como se fosse um marmorizado na unha super fácil Vou sempre repassando se eu quiser que fique mais forte o traço É só passar o pincel na ponta da caneta para pegar mais tinta E ir passando na unha com acetona Vou fazer isso nas duas unhas brancas E agora vou fazer isso nas duas unhas brancas Vou passar o verniz e vou aplicar um strass no centro da unha perto da cutícula E está pronto o nosso último modelo super fácil de hoje Bom pessoal, então era isso Me contem aqui embaixo qual dos quatro modelinhos que vocês mais gostaram E me contem aqui também que tipo de vídeo mais vocês gostariam de ver aqui no canal Não se esquece de avaliar o vídeo aqui para mim se você gostou De se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu E de me seguir nas minhas redes sociais se você ainda não me segue Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.